O Alex Teixeira tá sem clube, livre no mercado. O atacante pode até mesmo encerrar sua carreira. E isso seria algo natural. Acontece com todo jogador. O atleta chega ao fim do ciclo, se aposenta, depois de uma carreira, sendo ela vitoriosa ou não. No caso do Alex Teixeira, há uma grande sacanagem em tudo isso. Uma ingratidão daqueles que veem futebol só como um meio de engordarem as suas contas bancárias. Um balcão de negócios. O Alex é cria do Vasco e, diferente de quase todos os outros, é um cria que fez questão de voltar pro clube depois de ter feito uma carreira no exterior. Abriu mão de uma quantia absurda de dinheiro, pornográfica, desses que a maioria sequer sonha em ver na vida. E ele abriu mão de tudo isso só pra jogar pelo seu clube de coração mais uma vez. O que ele não imaginava é a ingratidão e injustiça que ele encontraria vestindo a camisa do time que ele sempre amou. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe que injustiça foi essa que o Alex Teixeira sofreu? E como o jogador tá hoje em dia? Fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no nosso canal, quero te fazer um convite pra você se inscrever aqui agora mesmo no nosso canal, porque assim, além de apoiar o nosso trabalho, você também recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa aqui do canal Futeflix e aqui diariamente a gente traz pra vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol pra você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. E ó, se você quiser me acompanhar nas outras redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link pra você me encontrar nas outras plataformas, beleza? Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês pra conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link pra você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. E eu, com esse sentimento que eu tenho, fui o primeiro a voltar. Eu nunca fiquei escrevendo na rede social que iria voltar. Então, quando eu decidi voltar, meu sentimento, meu coração e voltei. Espero que eles voltem também um dia aí pra fazer esse time novamente. Em julho de 2022, o Alex Teixeira deixava muita gente sem palavras. Torcedores do Vasco e rivais. Afinal, o jogador voltava ao seu clube de coração como time disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Alex chegou e foi recebido com a festa que ele merecia. São Januário lotado de torcedores que prestigiaram a volta do Cria, que apesar de, na época, não ser considerado um ídolo no clube, já podia ser considerado um pelas suas atitudes. O Alex viveu no Vasco de 1999 até 2010, de 99 até 2007, nas categorias de base. E a partir de 2008, ele jogou no profissional até a sua saída em 2010, quando foi negociado com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Alex viveu 11 anos de Vasco, sabia tudo sobre o clube, e desde que ele saiu, sempre deixou clara sua vontade de um dia viver mais ainda o Vasco da gama. E não pense que na Europa ele teve uma passagem qualquer, não. Nada disso. Jogou até 2016 no Shakhtar Donetsk, pentacampeão ucraniano, entre outros títulos que conquistou no clube, disputou a Champions League e chamou a atenção de ninguém mais ou ninguém menos do que Jürgen Klopp, do Liverpool, que queria sua contratação de qualquer forma, para atuar na Premier League, defendendo os Reds. Bom, ele chegou até mesmo a ligar para o Alex Teixeira, para convencer o jogador a assinar o contrato com o Liverpool. E o Alex até queria sair do Shakhtar para jogar pelo Liverpool, era um salto muito grande na sua carreira. Mas o jogador, enfim, 10 dias depois de ter conversado com o Klopp, uma proposta absurda surgiu da China. Os chineses não só ofereceram um caminhão de dinheiro para o jogador, como também pagaram sua multa recisória com o Shakhtar de mais de 50 milhões de euros para tirarem o jogador da Ucrânia. Competir com os chineses estava fora de cogitação para o Liverpool, e o Shakhtar não aceitaria liberar o jogador por menos do que os chineses pagaram. Para você ter uma ideia, ele se tornou na época a maior contratação da história do futebol chinês, que estava despejando dinheiro no mundo inteiro para reforçar sua liga. Ele jogou por quatro anos na liga chinesa, defendendo o Jansuk Suning, e depois disso ele foi jogar na Turquia, defendendo o Besiktas, que contratou o jogador no final do seu contrato com os chineses. Ele jogou uma temporada apenas na Turquia, e foi então que um dia bateu na sua porta um dirigente do Vasco, dizendo que queria contratar o Alex Teixeira, queria viabilizar a volta do jogador, mas queria saber das condições para repatriá-lo, afinal o Vasco não gozava de muita condição financeira na época. E quando o diretor perguntou para o Alex quanto ele queria, bom, o Alex nem queria saber disso, queria apenas jogar, aliás, queria jogar não, queria jogar no Vasco. O Álvaro Miranda, no Charla Podcast, inclusive fez uma revelação bombástica, dizendo que no período que o Alex Teixeira esteve fora do Brasil, ele recebeu uma proposta, adivinha de quem? Do rival do Vasco, o Flamengo, meu amigo. Mas para o Alex nem existia essa possibilidade, com todo o respeito ao Flamengo, mas cara, jogar num rival do Vasco, que ele tanto amava, sem chance, não tinha como. E olha, ele abriu mão de um contrato milionário para jogar no Vasco, viu? A informação é do Lucas Pedrosa, que relutou bastante em falar valores, mas depois acabou cedendo. Ele tinha que falar para poder quantificar em números o quanto esse cara queria jogar no Vasco. E o Alex Teixeira, cara, abriu mão de 20 milhões de reais para deixar o Besiktas e vir jogar para o Vasco da gama. Qualquer torcedor do Vasco é categórico quando diz isso. O Alex veio quando ninguém mais queria vir para o Vasco, jogador de primeiro nível, seleção de base, futebol europeu e chegava no Vasco para jogar a Série B. Em campo, o Alex Teixeira não foi o que a torcida esperava. É verdade, mas ele foi muito importante no acesso para o Vasco da gama voltar para a primeira divisão. Dinheiro. É mesmo? Muito, muito, muito. É. Vamos falar, foda-se. 20 milhões de reais. Porque ele abriu mão. Eu acho que agora não tem porquê. Eu falo isso também, gente, porque às vezes um atleta dá certo ou não no campo, acontece. Mas o Alex foi muito importante para o Vasco na Série B. É. Aquele gol contra o Operário. E ele foi muito importante para o Vasco ano passado, no momento de crise. O primeiro objetivo do Alex Teixeira tinha sido alcançado. Trouxe o Vasco novamente para a elite do futebol brasileiro. No ano seguinte, 2023, muito se esperava do jogador. Primeira divisão, time reformulado, mais adaptado ao futebol brasileiro, depois de tanto tempo fora do Brasil. Mas ele também não conseguiu entregar na temporada de 2023. E o jogador mais uma vez decepcionou. Não só ele, mas todo o time do Vasco, que brigou durante todo o campeonato para permanecer na primeira divisão. E olha, foi por pouco. Como resultado, o Vasco decidiu não renovar o contrato do jogador. E olha, eu entendo que o futebol tem que ser profissional, que é preciso pensar com a razão e não com a emoção. Mas cara, tem situações, como essa do Alex, que não dá, né velho? O cara voltou ao Vasco da gama. Diferente de um monte de outros que juram amores e se declaram nas redes sociais, mas nunca voltam. Ou quando voltam ao Brasil, é para defender um rival. O cara abriu mão de um caminhão de dinheiro. Um não. Dois, porque um só não conseguia carregar tanta grana. Veio para receber o que o Vasco podia pagar na época. E finalmente, quando o Vasco contratou um bom treinador, passou a investir no seu elenco através da SAF, o cara simplesmente é dispensado. Homenagens? Agradecimento? Claro. O Vasco postou um vídeo nas suas redes sociais com uma legenda dizendo Valeu, cria. Só pode estar de sacanagem. Valeu, cria? É tudo o que se tem a dizer? Sei lá, eu entendo que o futebol hoje é negócio. Mas um pouquinho de gratidão não mataria ninguém, não. O Alex Teixeira está sem clube. Não anunciou a sua aposentadoria, mas alguns até acham que ele pode mesmo fazer isso. Vive hoje no Rio de Janeiro com a sua esposa e seus três filhos. Está muito feliz. Segue sendo um torcedor do gigante da colina, inclusive respondeu a grande homenagem que o Vasco fez para ele nas redes sociais, o tal do Valeu Cria. Meu carinho e respeito e amor pelo Vasco sempre esteve acima de qualquer coisa e isso não mudará. Obrigado, Vasco da Gama. Nota que o Alex deixou o Vasco em caixa altíssima ali. Justamente para ressaltar que o Vasco é maior que todos, meu amigo. Inclusive que aqueles que só querem fazer do Vasco um balcão de negócio sem entender direito o que é o futebol. É bem triste e até uma situação injusta o que fizeram com o Alex, ao menos do meu ponto de vista. A torcida nada tem a ver com isso. E eu sei que ele estava mal, mas cara, ele fez uma força imensa para voltar para o clube e em uma temporada na Série A só porque ele não foi bem? Simplesmente descartam o cara? Eu não achei nada bacana a postura do Vasco, tenho que ser sincero. Mas e você? O que é que pensa disso tudo? Você acha que o futebol hoje é isso mesmo? Não jogou, tem que ser dispensado? Não tem então que haver gratidão nem dos atletas? Comenta aqui. Quero saber o que você pensa e não esquece também, claro, do like no vídeo.